Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, Mountain Blade 2 Banelord aqui no canal do Aka, como sempre é mais um prazer ter vocês comigo. Galera, finalmente esse jogo saiu, talvez um dos jogos mais esperados de todos os tempos aqui, talvez até mais esperado do que a Victoria 3, galera. E vamos começar a nossa jogatina, lembrando, galera, que se você gosta do canal, se você quer apoiar o canal, uma das melhores formas de você fazer isso é você descer aí agora, deixar o like, compartilhar esse vídeo lá com seu amigo, pega o link aí, joga lá no seu Facebook, deixa a galera chegar no canal através desse link, tá? E deixa aí nos comentários também se você gosta de Mountain Blade, o que nós deveríamos fazer, o que nós não deveríamos fazer, deixa algumas dicas aí, porque eu sou completamente cru em Mountain Blade, joguei algumas vezes na vida, pouquíssimo, 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 talvez menos de uma hora o Warband, e é isso, galera, vamos aqui para a jogatina, vamos para a criação do personagem. Ok, voltei, galera, vamos lá. Vamos para a criação do personagem? Primeiro nós temos que escolher a nossa cultura, né? Tem diversas culturas aqui, eu confesso que eu ainda não conheço exatamente todas, mas talvez aqui pelos portugueses dá para você relacionar algumas coisas, né? Por exemplo, essa cultura aqui está mais lá para o Egito, a área mediterrânea e tudo mais, aqui também um pouco mais mediterrânea e tudo mais. Já aqui nessa região, isso aqui seriam os nórdicos, talvez aqui meio que os japoneses, I don't know. Eu vou com o Estudians, tá? Vou com o Estudians porque descendentes das tribos do norte, etc, etc, eu quero com esses caras aqui, 20% a menos de last penalty from stone. Quer saber? Vamos pelo bônus. 20% more upgrade to speed to troops from battle, isso aqui é interessante. 20% construction speed, construction speed é ok, ixi. Caravanas são 30% mais baratas, 10% menos... Isso aqui é bom, né? Para fazer comércio, cara. Isso aqui para ganhar dinheiro no início do jogo é muito bom. Zone of Horsemen campaign map. Isso aqui também é muito bom, galera. Mais velocidade para os cavalos no mapa de campanha significa que a gente consegue atingir outras tropas mais rápido ou correr se for necessário, né? Forest give 10% less... Quer saber? Eu vou com esses caras aqui, com os Iets, tá? Eu acho que esses 10% aqui vai valer a pena, ok? Pro próximo. Ok, esse é o nosso personagem. Até onde eu me lembro, galera, pelo que eu li, tá? Uma das coisas que eles focaram demais aqui dentro do jogo foi na criação do personagem, tá? Eles definitivamente... Eu gosto dessa voz. Vamos com essa voz aqui, eu gostei dela. Ok. Tanto faz, isso aqui eu não vou mudar muito. O que é isso? Ah, é a coloração de pele, tom de pele, perfeito. Eu acho que eu vou com um tom mais... Vamos no meio mesmo, talvez mais escuro um pouquinho. Por... Ah, vamos no meio, vai. Vamos no meio. Isso aqui, skin type. Vamos mudar aqui um pouquinho as texturas. Deixa eu criar meu personagem aqui rapidão, galera. E eu já corto e volto com vocês. Segundo, galera, tem muitos tipos de cabelo. Olha só que da hora, cara. Muito da hora. Esse aqui fica o cara que tá parecendo um japonês, né? Vamos com um cabelo assim? Eu acho bem da hora. Vamos com isso aqui. Coloração do cabelo. Eu poderia colocar um cabelo mais... Mais claro aqui, né? Vamos com essa cor aqui de cabelo. Isso tá ok. E vamos colocar uma barba. Não, isso aqui é a Tiff. Cabelo, perfeito. Marcas. Não necessariamente eu quero... Marcas, eu acho. Acho que não necessariamente. Né, não. Vamos deixar sem marca. Isso aqui tá ok. Vamos. Isso aqui é Tiff. Eu queria colocar barba. Ah, barba tá aqui embaixo. Ah, alguma coisa assim. Hum, curti, hein? Cara estiloso. Cara estiloso pra caramba. Ou então assim também da hora. Alguma coisa assim. Uau, assim o cara é muito estiloso. Aí o cara tá mandando ver. Aí o cara tá mandando ver. Vamos com o cabelo branquinho assim também. Aí, pronto. É isso. Let's go. Colocar a roupa nele aqui só pra gente ver como é que ele ficaria. É, galera, curtinho. O cara tá bem... Poderia ser bem escuro também a... A cor do cabelo seria da hora, viu? Não vou mentir, não. Mas vamos com essa... Com essa coloração aqui. Vamos com essa aqui. Ok. Let's go. Agora uma coisa que importa demais, galera. Nós vamos meio que construir nosso background aqui. Por exemplo. Noian's Kindsfolk. Isso aqui vai me dar 10 níveis e um focal point em hiding e polyarm. Usar polyarm seria interessante. Meio que me agrada bastante, na verdade. Cavalaria e polyarm. Seria bem interessante. Mercador já me daria pontos em social. Tribal's People. Isso aqui tá perguntando dos meus pais, tá? Minha família, ela é um tipo... Que tipo de família? A tribo. Teria bow e hiding. Bow e hiding seria interessante também, né? Farmers. Eu teria throwing. Lançamento de coisas, né? E polyarm também. Xamãs eu teria o quê? Social, eu teria charme, teria medicina. Medicina é ok. É ok. Ixi. E nômades eu teria quem scouting e teria hiding. Eu meio que quero ir com polyarm. Um nobre. Eu não quero começar com nobre. Apesar de eu começar com cavalaria e polyarm, que são coisas que eu quero, tá? Isso aqui é meio inútil pra mim. Eu não quero throwing. O único coisa que dá polyarm nesses dois caras? Sério? Ok. Vamos com nobre e king's fold e é isso. Fazer o quê? Leadership skills vai me dar tactics e vai me dar leadership. Leadership é bem interessante nesse jogo. Maybe a gente pega aqui lá. Isso aqui vai me dar throwing e isso aqui. Meio que não quero. Gostaria de polyarm, por favor. Se é possível. Isso aqui dá essas coisas aqui embaixo. Isso aqui dá leadership e charm. Isso aqui me dá cavalaria e medicina. Eu vou com isso aqui então pra eu ter mais cavalaria, tá? Heritage me dá isso aqui. Me dá isso aqui. Athletics. Athletics é o quê, galera? Fitness, Speed, Balance. Hum, interessante. Working Village Smith vai me dar um pouco de smithing. Não é ruim, né? Nunca é ruim smithing. Repair vai me dar engenharia. Gathered, dá aquilo ali embaixo. Não me interessa muito. Isso aqui me dá um pouco de arquearia. Arquearia me interessa. Arquearia definitivamente me interessa. Isso aqui me dá skill social. Eu quero ou isso... Cadê? Ou isso de smithing pra gente conseguir craftar o nosso... Ter nossos fósforos crafting e tal. E eu pegaria two-handed, que não é ruim. Ou eu vou pegar hunter small pra eu pegar arquearia. Porque eu ainda não tenho, né? Isso aqui me dá tactics. Eu vou com isso aqui. Isso aqui me parece uma boa ideia. Eu fui um servente do chefe. Isso aqui me dá tactics e um pouco de... O quê? Steward? Não. Como é que dá? Isso aqui dá polyarme e cavalaria. Definitivamente isso aqui. Não vou nem... Tem que nem com cavalaria, é isso. Derrotei meus inimigos em batalha. Isso aqui vai me dar aquelas coisas ali embaixo. Isso aqui vai me dar smithing. Smithing é bem interessante. Isso aqui me dá também trade. Trade e smithing é bem interessante. Uau, isso aqui me dá muita arquearia, que não é ruim. Isso aqui me dá... Pelo ali. Isso aqui me dá isso aqui. Eu acho que eu vou com smithing, porque eu quero ter um pouquinho de smithing. Eu sei que eu não vou ficar o maravilhoso, o cara maravilhoso de polyarme, mas tá ok. Sou um rider. Não, deixa eu ver o que eu vou pegar. Acho que eu vou colocar isso aqui, galera. Hold off a fast horse. Se não me engano, cavalos bons vai demorar muito pra gente pegar. Mas eu meio que quero, tá? Eu vou com isso aqui. Eu vou com... A minha ideia é usar uma polyarme, arqueiro, de vez em quando, só pra ter uma pontuação ali e tal. Mas principalmente cavalo, tá? Quero brincar com cavalo aqui. Então isso aqui vai ser o meu nome. Vai ser o Waka, com certeza. Waka, Waka. Ok. É isso. Friendly Troops Receive. Vamos colocar realista. Realista. Player Receive Damage. Eu vou colocar menos, porque eu sou meio noob no jogo, galera. Então não me julguem, por favor. Nível de recrutamento, eu vou colocar realista. E movimento no mapa. Eu vou colocar aqui 5%. 5%. Acho que tá ok. Só pra gente conseguir pegar os caras sempre que possível e tal. Habilitar a morte não. Isso aqui também não. E let's go. Vamos lá, galera. Ok, galera. Voltei. Eu basicamente tô conversando com o meu mestre aqui, meu treinador. Deve ser alguma coisa assim. Ele tá me perguntando alguma coisa. Pra essas legiões, se poderia praticar um pouquinho e tal, não sei o que. Eu acho que eu vou pra uma corrida, com certeza. Eu preciso saber se eu posso lutar ou não. Isso aqui é pra continuar o tutorial ou pra eu pular o tutorial. Vamos pular o tutorial, vai. É, tutorial não. A gente aprende na marra. Só pular e é isso. Quem precisa de tutorial? Ninguém precisa de tutorial aqui. Joga de tutorial? Ninguém joga de tutorial isso aqui. Não precisa disso. Ok, galera. Estamos no jogo. O load do jogo não tá otimizado ainda. Tá bem lerdo, pra ser muito sincero. O que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, galera. De cara, tá? O jogo tá muito bonito. Tá muito bonito. De fato, os caras demoraram. Mas eles fizeram o jogo com muito carinho. Até onde eu saiba, eles trabalharam demais o sistema econômico do jogo, tá? A economia do jogo tá muito mais desenvolvida. O esquema de clã do jogo tá muito mais desenvolvido. Então, tem várias novidades aqui. Ainda é Molten Blade. Nós ainda vamos sofrer do mesmo jeito. Mas eles mudaram muita coisa. Então, notificação. As horas depois de deixar o solo, encontrei um homem machucado, deitado debaixo da árvore. Eu compartilhei um pouquinho de ar com ele. Tentei tirar, passar ataduras dos machucados. O melhor que eu pude. Ele falou que ele era um médico viajante. Pra me agradecer pela ajuda, ele estendeu a mão e me deu um artefato de bronze. Que ele disse que seria dado pra mim em pagamento pelo guerreiro que disse que somente que isso era relacionado ao Neretzis Foley. Tenho a mínima ideia que é isso. Ele suspeita que poderia ser de grande valor. Eu resolvo encontrar mais sobre isso. Nome da minha família são os wakardianos. Não, wakardianos não. Wakardianos. Wakardianos. Pronto. É isso. Let's go, galera. Let's go. Tá vendo? O jogo ele trava um pouquinho. Ok. Mais um load. Por que não, né? Ah, legal. Agora é a consome da nossa bandeira. Hum, tem algumas interessantes aqui, hein, galera? Meio que eu gosto de várias. Eu gosto dessa aqui. Eu gosto dessa aqui. Eu gosto dessa aqui. Essa não. Isso aqui parece o símbolo de Roma. Isso aqui parece o símbolo da Prússia, né? É, da Prússia é mais assim. Ah, ou assim. Não, isso aqui parece da Prússia, eu acho. Hum, vamos com esse aqui? Vamos com esse aqui, galera. Eu meio que gosto dessa tamanho. Eu consigo modificar o tamanho. Colocar o... Não o maior possível, mas aqui assim, ok? Ah, o background, vamos colocar verde. Ou azul. Azulão. Azulão é bem bonito. E a frente aqui, vamos colocar assim. Deve ser preto também. Preto com... Com branco seria da hora. O preto com amarelo assim também sempre combina, né, galera? Ah, uau! Esse vermelho ficou muito legal. A gente vai... Ficou bem SQR, né? Mas tudo bem. Aquele vermelho ali tá muito bonito no jogo. A gente vai aproveitar. Ok, então eu tô liberado no mundo, é isso? Por que que o jogo tá dando esse blur? Sinceramente eu não sei. O jogo tá dando uma travadinha, galera. Deixa eu ver o que que tá rolando aqui. É, não... Definitivamente não tá rodando liso não, um segundo. Ok, galera. Parece que deu uma melhorada. Vamos aqui em TVA primeiro. Vamos tentar recrutar pessoas aqui pra nossa causa, né? Vamos ver se esses caras vão querer vir comigo. Vamos tentar recrutar tropas. Tem dois caras aqui. Vamos recrutar esses caras. Por que não, né? Ok. E vamos sair daqui. Basicamente eu estou no mundo, né? Eu não tenho a mínima ideia onde eu tenho que ir exatamente ainda. Mas... Mas é isso. Deveria abrir o mapa ali e ver alguma coisa. Vamos recrutar mais tropas. Colocar mais alguns soldados aqui pra gente. Perfeito. Ok. Vamos sair. O que que tá rolando aqui? Meu Deus, o jogo tá travando muito. Eu não sei se é a primeira vez. Sinceramente não sei. Tá. Isso aqui são meus perks e tudo mais. Eu posso usar meu foco points. Poderia usar aqui? Ah, ok. Poderia. Acabei de descobrir pra que serve o foco points, galera. Vamos ver. Aqui eu tenho algumas missões. A primeira é reconstruir nosso clã. Eu preciso aumentar o meu denar em mil. Basicamente eu tenho que ter dois mil. Ah, é porque eu comecei com mil e eu gastei um pouco. Ok. Perfeito. E eu tenho que investigar sobre a pedra que o cara me deu. Basicamente é isso. Eu tenho que perguntar nobres, aparentemente. Eu não tenho a mínima ideia por onde eu tenho que ir. Eu gostaria de abrir o mapa. Cadê o mapa? Em teoria eu sou o mais rápido aqui no mundo, né? Ok. Perfeito. Eu tenho algumas coisas novas aqui. Inclusive dá pra eu ver meu clã aqui. Isso é interessante. Membros do clã, companheiros, etc. Pares. Os caras que estão comigo, é isso? Posso criar novas. Aparentemente eu posso criar caravanas, garrison, despachar coisas. Isso aqui eu não tenho a mínima ideia do que significa fiefs. Não tenho a mínima ideia, galera. Se alguém souber, deixa aí nos comentários, tá? Ok. Vamos entrar aqui. Ver se tem mais gente aqui pra gente recrutar. Vamos recrutar também. Perfeito. Aparentemente eu preciso de várias pessoas para serem recrutadas aqui. E vamos andar aqui no mundo. Vamos ir pra cá. Vamos ir pra cá, galera. Uh, gostei. Que da hora. Uau. Gostei bastante. Mandar assim, que é uma visão meio... Caramba, galera. Curti muito. Ah, na floresta eu perco velocidade. Obviamente, né? Faz muito sentido isso. É diferente se eu estiver na estrada. Ali tem alguns looters. Eles estão sendo destruídos pelo Varagos ali. Quero conversar com o Varagos. Vamos dar um oi pra ele e perguntar se ele sabe de alguma coisa, né? Vamos lá bater um papo. Quero só bater um papo. Cliquei nele aqui. Vamos ver o que ele tem pra falar comigo. Hello there. Os loads do jogo estão muito bonitos, galera. A arte do jogo está muito bonita. Os caras fizeram com muito carinho isso aqui. Definitivamente está valendo a pena. E aí, meu querido? Shandion. Eu sou o Aka. Poderia perguntar seu nome? Eu sou o Shandion. Eu não acredito que você... We have any carry with you. Ah, ok. É isso. Eu tenho uma rápida missão com você. O que ele quer? É isso aí. Tchau. O cara não quis bater papo comigo. Não deu muita moral. Você falou. É, você é meio meh pra conversar com você. Você não vale nada. Então, eu não quero bater papo com você. Vamos voltar a câmera aqui, galera. Porque daqui de lá está complicado. Vou recrutar mais alguns exércitos aqui. Isso está ok. Pronto. Ok. Vamos sair daqui. Eu deveria estar olhando se aqueles lugares tinham missões. Porque se tiver missão, ele deveria fazer, eu acho. Vamos aqui para o castelo. Vamos ver se o castelo tenha tropas melhores para recrutar. Eu não sei exatamente o que esse cara está andando. Ah, vou me aproximar. Vou pedir para entrar no castelo. O cara não deixou. Foi isso? Ah, deixou sim. Ok. Got on the dungeon? Não. Got on the lord's house? Não. Tegra on the castle? Não. Não. Vamos embora. Aparentemente no castelo não tem nada, galera. Vamos. Então. Ah, tem mais looters ali. Eu estou atrás de looters. Eu quero pelo menos uma briga aqui nesse início. Caramba. Aqui nesses caras aqui. Eu estou fora do meu terreno também. Isso explica alguma coisa. Vamos recrutar tropas. Peguei mais uns pistons aqui. Ok. Perfeito. Tem missões? Aparentemente não. né? To the lands. Take the silver action. Wait for some time. Não. Nada disso. Ok. Vamos continuar então. Caminhando aqui pela estrada. E vamos procurar. Ah, alguma coisa aconteceu aqui. Northern Empire has been taken prisoner. E levado para alguma coisa. Ó, bandidos da floresta. Vamos lá, galera. Vamos pegar esses caras. Bandidos da floresta. A gente está a cavalo. Eles estão a pé. Não é possível que a gente não consiga pegar esses caras. Não. Você está indo para o lado errado. Bandidos da floresta. Calma, mano. Calma. Calma. Ah. Não. Filho da mãe. Você pegou os meus bandidos. Ah, I hate you. Aqueles bandidos lá eram meus, caramba. Vamos recrutar mais gente aqui. Vamos para uma batalha. Galera, looters. Looters. Looters de tamanho 10, inclusive. Será que eu consigo barrar eles? Eu espero que sim. Vamos lá. Não é possível que eu não vá pegar esses caras. Peguei. Yeah, batalha. Agora sim, galera. Agora sim. Vocês vão ver o poder do Aka jogando isso aqui. Eu não sei jogar isso aqui, galera. Fica a dica aí. Ok. O que você quer com a gente? Sua. Renda-se ou morra. É. Aparentemente eles vão... Se renderam? Sério? Não. Ok. Vamos atacar. Vou junto, galera. Está doido? Vou deixar só meus... Cara, olha que arte bonita. Uau. Vou até tirar uma print screen disso aqui. Talvez se transforme na thumbnail. Que arte bonita. Os caras mandaram muito bem na arte do jogo, galera. Eu realmente estou impressionado. Ok. Eu não tenho a mínima ideia como se controla o exército, tá, galera? Então tem isso, tá? Então personagem WSD para andar. Ok. Como que eu dou ordens? Aparentemente não é com isso aqui. Não posso sucessar nada dessas coisas. Ok. Infantaria! Mova-se! Não era bem isso que eu queria fazer, né? Só para deixar claro assim. Vamos para cá. Au! Algo de errado não está certo, galera. Algo de errado não está certo. O Aka não andou muito bem aqui. Ok. Já aprendemos que não sabemos como jogar. Quase desferiu um golpe ali, hein? Mas meus recrutas ganharam a batalha para mim. É para isso que eu pago eles, certo? Yeah! É isso aí. Tem que gostar das batalhas. Tomei algum dano aqui, etc e tal. Já vi que eu não sou bom com cavalos. Com cavalos, mas é isso. Vamos lá. Aprendendo aqui, galera. Vamos ver o que ele deu de looting aqui para a gente. Looters. Ganhei três prisioneiros, basicamente. Foi isso. Não tem mais nada, sério. Três prisioneiros. What the fuck, man. Ah, não. Ele deu algumas coisas aqui. Blacksmith Hammer. Perfeito. Vamos pegar. Spike Maze. Vamos pegar também. Essa mesa é de duas mãos? Não me parece, né? Acho que não me parece. Pilgrim's Hood. Eu não estou usando nenhum hood, então vamos usar. Pilgrim's Hood, vamos pegar. Slivery. Isso aqui provavelmente é a minha melhor. Camisa também comum, vamos pegar. Isso aqui comum. Armors. Eu não tenho nada, então vamos pegar isso aqui para mim. Porque, né? Já que eu não tenho nada, porque a coisa é tudo, certo? Terminar, galera. Ok. Vocês viram como que o Aka domina o jogo, né, galera? Eu tenho um domínio completo de Mountain Blade 2. Nunca será problema para mim. Tem mais looters ali. Talvez eu devesse ir treinar com eles, né? Talvez eu devesse... O jogo está travando um pouquinho com o zoom máximo. Então vamos diminuir o zoom. Vamos ver se isso diminuiu. Se isso melhora. Não. Tem algum efeito, tá? Que está rodando aqui. Que está fazendo o jogo travar dessa forma. Eu vou ter que dar uma olhada depois. Cara, esses caras correm para caramba, hein? Meu Deus do céu. Eu vou passar o dia todo correndo atrás desses caras? É isso? Consegui pegar os caras? Finalmente, né? Holy cow. Surrenda-se ou morra. Aparentemente ele não quis se render. Vamos atacar. Ok. A batalha começou. Aparentemente isso aqui dá uma coisa. Deixa eu trocar... Vamos dar uma frenhada aqui, né? Eu não comecei com o arco, que é uma porcaria. É. O jogo está travando um pouquinho, galera. Eu não queria fazer alguma diferença, tá? Provavelmente eu ia continuar nubando no jogo. Isso provavelmente iria acontecer. Tem um cara ali que tem o cabelo igual o meu. Mas... Em minha defesa... Quando o jogo trava, né? Eu perco completamente o time de atacar. Em minha defesa. Eu vou ter que olhar depois qual configuração que está fazendo isso, galera. O meu computador está sofrendo um pouquinho para rodar o jogo. Isso aqui, para mim, é mais do que visível. Para vocês também, provavelmente é mais do que visível. A gente já pegou mais alguns looters aqui. E por enquanto é isso. Galera, eu vou encerrar esse episódio aqui, tá? Se vocês gostaram, deixa aquele like. Deixa aí nos comentários pedindo por mais episódios. Se você tem alguma dica para mim, pode deixar aí também. Vou jogar um pouquinho offline. Vou tentar dar uma especializada no jogo aqui. Eu juro, eu juro para vocês. No próximo vídeo, o Aka vai estar acertando golpes. E a primeira coisa que eu vou fazer, obviamente, né? Vai ser arrumar essa questão do lag que eu estou sofrendo aqui. Tudo bem? Meu nome é o Aka, aquele abraço. Até mais, galera. Tchau, tchau.